Chegamos e olha, de olho aqui pra ver se você está aí do outro lado, preparado e nos aguardando. Não é isso mesmo? Pessoal, já finalzinho de julho, né? Vamos fazer a receita pra aliviar aí e organizar todo o organismo. Vamos fazer um suco hoje, um suco de água de coco, couve e pera. Um suco funcional. Então vamos ali pra cozinha, vamos preparar rapidinho aquele suco delicioso e refrescante. Vamos lá? Ó, água de coco, pera, couve, fácil, fácil. Não vou colocar açúcar, tá, pessoal? Então, água de coco. Pra ser mais exato, tô colocando uma folha de coco, uma pera. Na verdade, uma folha de couve, uma pera e água de um coco, tá bom? Essa vai ser a medida. Coloca aqui. A quantidade de tempo pra bater aqui, vai ficar a seu critério. Por quê? Não vamos coar, porque a gente quer aproveitar as fibras, tá bom? Então, se você gosta mais fibroso, bater menos. Se gostar com menos fibra, bate mais um pouquinho. É isso, nosso suco tá prontinho. Gostaram? Garanto que vai fazer efeito aí, viu? Se quiser adicionar maçã, adicionar limão, pode ficar ao seu critério, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Mais uma vez aguardo vocês na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, tchau!